Aplauda mais forte pra Jesus Aleluia Todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada a Deus Eu confesso aos irmãos que eu estou bem debilitada da voz hoje Mas sabe que a palavra do Senhor nos ensina Que tudo que tem fôlego Louve o Senhor Ainda que sem voz Você encontra uma forma de adorar a Deus Seja ela com as suas mãos, seja ela com a sua atitude Seja ela com lábios, não sei O que você veio fazer aqui essa noite Mas eu tenho certeza Que da mesma forma que você chegou aqui E você tem algo a entregar ao Senhor Ele tem algo a entregar a você essa noite Sabe que nós vamos louvar a Deus com uma canção que fala sobre o deserto E eu já quero de antemão te dizer que o Senhor Ele prepara a caminhão no deserto, sim Pra você E te digo mais Ainda que te falte palavras a dizer Ou devido a sua situação, a sua luta, as suas dificuldades Sabe o que o Senhor nos diz? Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Tome posse dessa palavra aqui Pedra com pedras em pães para provar Diga ao Senhor Ele está cuidando, cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Eu não troco esse momento, olha Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Isso é passageiro Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças esgotar Ele cuida de você O teu anjo vai me alimentar Te adorar, diga Te adorar é o que sustenta-me de pé Você não vai perder essa guerra em nome de Jesus Não vou perder Te louvar em meio a sentações Pra aqueles que estão firmados em Deus É mais que estratégia É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje eu tomo posse pela fé Que esse deserto vai chegar ao fim Ele está cuidando Ele está cuidando de ti Ele está cuidando Cante essa canção em forma de oração Adeus, diga Eu não preciso transformar Minas e pães para a vida Que no deserto Que no deserto Tu estás cuidando de mim O lugar alto não vou me lançar Eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu convive em ti, Senhor Eu não preciso ver Fenômenos pra crer Eu não troco Eu não troco Não, não, não Eu não troco Eu não troco Nossa comunhão Eu não prazer O prazer O prazer De conquistar Lácio 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 Que no deserto Isso vai passar Por isso eu vou resistir As tentações O adversário E quando a minha força Se lutar Ele vem O Teu anjo vai me alimentar E adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou perder a guerra, não Eu não vou perder as tentações E louvarei meu aceitação É paz que está dentro Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto é Se você crê, levante as suas mãos agora Declare que esse deserto vai chegar ao fim Pois Ele cuida Ele está cuidando de ti Enquanto você o adora Ele está cuidando de ti Enquanto você o adora Ele visita a sua necessidade Enquanto você o adora Ele põe a mão naquilo que você não pode fazer Te adora Te adora É o que sustenta-me de pé Essa guerra Ele já ganhou por ti Eu posso não ver o que sustenta-me de pé Eu posso não ver ou não entender O que acontecerá no meu amanhã Mas hoje eu saio daqui com posse de vitória Pois esse deserto O Senhor Ele já venceu por mim Esse deserto cessa hoje Pois o meu Deus se levantou por mim Esse deserto eu peço hoje Pois o meu Deus chegou primeiro nessa guerra Ele vai na minha frente Despedaça todo julgo e toda maldição por mim Ele vai na minha frente E prepara uma mesa, um banquete Pra eu celebrar a minha vitória Ele vai na minha frente Esse deserto já chegou ao fim Pois o Senhor Ele continuará cuidando Ele continuará cuidando Ele continuará cuidando Aleluia Ele continuará cuidando Se eu fosse você Eu teria motivos já pra começar a glorificar A celebrar, a exaltar Pois Ele está cuidando Posso não ver Ou não entender o amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto já chegou ao fim Pois o Senhor está cuidando Aleluia De nós Ele está cuidando De nós Tome posse Ele está cuidando de você Essa noite Amém